E aí meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, se você não me conhece, eu sou o idealizador do canal. E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo explicativo. Afinal, quais são os tipos de conta que a Caixa oferta para seus clientes? Eu vou te explicar cada conta, como fazer pra abrir essa continha, tudo que tu precisa saber sobre ela. Tutorial completo, tenho certeza que eu vou te ajudar. Tá, vamos começar? Primeira continha que a Caixa oferta para os seus clientes. Conta, corrente, caixa. O que é uma conta corrente e caixa, Vinícius? Como é que funciona? A conta corrente é uma conta que tu vai ter, primeiro pra abrir ela, tu precisa comprovar residência e renda. A renda é importante porque na conta corrente é onde vai ser liberado os teus empréstimos, cartões de crédito, limite de conta, enfim, tudo. A conta corrente é aquela conta pulmão de um banco. Tu quer ter uma conta corrente, tu quer ter crédito, tu quer cartão, tu precisa ter uma delas. Então esquece o lado de poupança, esquece poupança digital, esquece tudo. Conta corrente é uma conta que tu vai precisar pra ter o crédito através do banco. E como é que tu faz pra abrir ela? Uma conta corrente a gente consegue abrir direto numa agência, tá? E levando, RG, CPF, comprovante de residência e renda. Primeiro, RG. Esse RG não pode estar com maior data de expedição de 10 anos, porque senão ele vai estar vencido e o gerente ou atendente bancário não vai querer. Como assim? O RG, ele vence. Isso é poucas informações que as pessoas falam. O RG vence. Por quê? Depois da data de 10 anos, após a data de expedição, ele tá, desde 30 anos, esse documento aqui já é inválido. Então fica ligado nisso. Se você for abrir uma conta, tem que olhar primeiro momento se teu RG não tá vencido. Ou senão, se você tem uma carteira de trabalho, é aceito. Ou senão, uma carteira de motorista também é aceito. Também tem que ver a data de validade da carteira de motorista. E também, se não tiver nenhum desses três documentos que tem o CPF, tem que levar o CPF, né? Porque a conta, ela é linkada ao CPF. Documento de residência. O que que é o famoso documento de residência? Residência é contas de consumo, água, luz, telefone, conta de internet e só. Ah, mas eu tenho um boleto que chega da Natura todo mês no endereço. Não adianta. Ah, mas o meu boleto... Não. É contas de consumo. É aquelas contas que tu tem tudo o mês certo. E tem outro detalhe. A conta tem que estar no teu nome. No nome da tua esposa ou do teu marido. Na conta da tua mãe ou do teu pai. Ah, mas tá na conta do meu tio. Tá na conta do meu afilhado. A conta, tá? Se tiver no nome de terceiros, que são esses que eu te falei, tem que pedir pra pessoa escrever. Declaro para devidos fins que o fulaninho, você, mora nessa casa. Assina e autentica no cartório. Não tem outro tipo de documento, não tem outro tipo de maneira de tu fazer esse procedimento. A não ser isso, tá bom? E contra-cheque. Tu é obrigado a comprovar a renda pra Caixa Econômica Federal pra poder ter uma conta desse sentido. Como assim? Contra-cheque, olerite ou prolabore, que é aquele quando tu é autônomo, que é uma prolabore do contador. Ou o teu imposto de renda. São os quatro documentos que a Caixa aceita como comprovante de renda. Depois disso, ela vai fazer uma abertura de conta, vai ter uma análise de crédito e vai verificar a disponibilidade de gerar crédito pra ti ou não. Aí, análise bancária. Então, uma conta corrente é aquela conta onde tu vai ser ofertado o crédito pra ti. Entre cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento, tudo. Ah, mas eu quero fazer só um financiamento numa casa. Tem que abrir a conta corrente. Não tem como fazer, tá bom? Vamos lá. Poupança, pessoal. Conta-poupança é uma conta normal que tu tem que fazer pra abrir se tu quer guardar dinheiro. Muitas pessoas ainda gostam desse tipo de investimento. Eu não gosto. Os documentos normais, como aquele que eu te falei, e tu só consegue abrir diretamente na Caixa Econômica Federal. E a movimentação é a questão do Caixa Fácil, que não tem nada a ver com aqui. Poupança. Ah, mas eu preciso depositar algum valor inicial pra ter essa conta-caixa? Olha, depende do banco. Como assim, tem bancos que aceitam, tem bancos que não aceitam. E eu te aconselho a levar 50 reais só pra fazer um depósito ali. Porque, como tu vai abrir uma poupança, é bom já entrar com uma aplicaçãozinha inicial, tá? Mas tem que fazer. Não há limite mínimo. Mas eu te aconselho a colocar 50 reais ali e não custa nada. E aí é a questão da conta-poupança. Quando tu bota o valor naquele dia, naquele de 30 dias que tem rendimento, se tu sacar antes desses 30 dias você não ganha rendimento. aquelas informações normais de conta-poupança. Vamos lá. Qual é o outro tipo de conta? Poupança Caixa Fácil. Tu conhece a conta Poupança Caixa Fácil? É aquela conta fácil, tá? Que tu tem limite. O que que é assim? É uma conta que ela é bem simples de abrir com identidade, CPF. E, se não me engano, nem comprovante de residência precisa ter. Agora a gente já leu. Mas é uma conta que ela vai te limitar de valor de movimentação mensal de 3 mil. Como assim? Tu pode ter no máximo 3 mil. Tu pode movimentar no máximo 3 mil. Se tu tiver 3 mil e 50, tu saldo é bloqueado. Se tu movimentar mais de 3 mil reais, saldo bloqueado. Tudo bloqueia. É pra quem tem uma renda bem inferior a 3 mil reais e movimentação menos de 3 mil. Tu não pode movimentar mais que 3 mil reais por mês. Senão ela é bloqueada. Tá, Vinícius? E se bloquear, o que tu pode fazer? Tu vai ser convidado a fazer um upgrade de conta. É sair dessa conta Poupança Fácil e migrar pra outro estilo de conta, tá bom? Ó. Deixa eu só ver aqui. Vou remuneração, tá? Aqui, vantagem. Como abrir? Pra abrir, ó. Basta levar uma cópia do DRG e documento de identidade com foto. É só levar isso. Não precisa fazer mais nada. Tu já abre uma conta. Por isso que ela é uma Poupança Fácil, mas tu não pode movimentar que nem gente grande. Tem que ir bem na manha, olha. E bloqueia mesmo, tá? Tu pode abrir em qualquer lugar também. Tu pode abrir em correspondente bancário, Caixa Econômica Federal, enfim, qualquer lugar. Então, é uma continha muito interessante. Conta salário. O que é conta salário, Vinícius? Conta salário é quando a tua empresa, que tu tá trabalhando, fala assim, olha, eu vou abrir uma conta salário. Vocês são obrigados a ir no banco a abrir essa continha. Não dá pra abrir pelo celular. Tu leva uma cartinha, alguma autorização da empresa, solicitando a Caixa Econômica pra abrir a conta. Provavelmente o RH da empresa, ou a parte ali que cuida com a administrativa da empresa, vai te encaminhar essa carta pra te poder abrir essa conta no banco. Você tem que abrir o ponto no banco da Caixa na agência que eles mandaram. Porque o que acontece? A conta salário é uma conta que não tem tarifa, não tem nada. Eu vou te falar sobre a visão de quem tá pagando a empresa. Quando tu faz a folha de pagamento, se tu tem conta na Caixa e o teu funcionário tem conta na Caixa, quando tu vai fazer, aparece teu nome na tela, a linha ali do Internet Banking da pessoa que vai fazer o pagamento, e ela paga na hora. É fácil. Então, como é uma conta só pra te receber um salário, ela é isenta de qualquer tipo de tarifa. O banco não pode te cobrar tarifa nem nada. Em contrapartida, pra te poder ter ela só com autorização. Porque a tua conta já vai direto, ela vai estar vinculada com a empresa. Então, quando o teu gerente, alguém do RH ou do financeiro fizer o teu pagamento, vai estar teu nome ali na telinha. Então, por isso que a conta salário é uma conta que tem sim que ser vinculada à Caixa Econômica Federal. Tá, Vinícius, tirando essas contas, e o Caixa Tem? O Caixa Tem tá migrando já pra poupança digital, né? É uma conta que já tá virando, as pessoas já estão atualizando o cadastro e já estão saindo do Caixa Tem. Porque agora vai virar só a poupança digital. Tá, e as contas pessoas jurídicas? Também tem conta jurídica. Mas as contas principais da Caixa Econômica migram nisso aqui. Tá, mas conta corrente universitária? Entra no plantel, conta corrente. Ah, mas a poupança, sei lá. Então, esses aqui são os tipos de conta que tu pode ter. E dentro dessas contas que a gente vai poder... Tá, mas o benefício tal, onde eu recebo? Poupança Caixa Fácil ou a poupança digital? O benefício pra receber INSS, pra receber auxílio. Tá tudo ligado nesses quatro tipos de conta da Caixa. Então, esses quatro tipos de conta, eles fazem tudo a mal. Uma conta de PJ é uma conta corrente. PJ é pessoa jurídica. Então, todos os tipos de conta da Caixa estão nesses quatro tipos. E eu vou ficando por aqui porque eu não quero me estender mais nesse vídeo. Acho que ficou muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E realmente eu tenha te ajudado nessa jornada pra entender sobre contas da Caixa. E se você gostou, só vou pedir uma pequena gentileza. Deixar teu likezinho e inscrever no nosso canal. Porque isso é muito importante pro crescimento aqui da Atualiza. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Valeu! E até o próximo vídeo.